O vídeo mais visto do canal são três tipos de maionese. Eu fiz a tradicional com ovo, fiz uma vegana de abacate e eu fiz uma de leite. Muitas pessoas comentaram dizendo que não conseguiam fazer essa maionese ou que teve uma certa dificuldade. Por isso que hoje eu vou explicar muito bem detalhado como se fazer uma maionese de leite deliciosa, cremosa e super fácil e rápido de fazer. Primeiro passo, leite integral, tá? Não pode ser o desnatado ou o semi-desnatado porque o teor de gordura do leite é bem importante na hora de bater a maionese. Uma coisa muito importante, leite gelado, porque ele ajuda na hora de bater e também de finalizar a maionese com os temperos. Então vamos lá, só colocar aqui dentro. Aqui eu coloquei aproximadamente 100, 120 ml, tá? A quantidade de leite interfere diretamente na quantidade de maionese que vai ter. Então aqui ó, já rende uma quantidade bem razoável, porque maionese é uma coisa muito perecível. A de leite acaba durando mais que a de ovo, só que não vai passar de 3 a 5 dias no máximo. Então quando você for experimentar, dá uma cheirada antes, vê se tiver boa e gostosa. Eu pego aqui o meu óleo que eu vou usar o de girassol, que pra mim tem um sabor mais neutro. Eu não gosto muito do de soja, que ele tem um sabor muito forte. A maionese nada mais é do que uma emulsão. O que seria uma emulsão? É quando você junta dois líquidos, como por exemplo o leite e o óleo, ou até o ovo, vai, que depois ele fica numa textura mais líquida e o óleo, e bate. E você vai emulsionando, você vai misturando e transformando isso numa coisa só. Por exemplo, quando você pega o limão e o azeite e bate ele muito bem, ele emulsiona e vira um molhinho delicioso pra salada. Então aqui no caso, esse é o lance. Óleo, leite e mixer de mão. Por que mixer de mão? Cara, eu não sei. Eu já tentei fazer essa maionese com liquidificador e não deu certo. Não me pergunte o porquê. Não sei. Se você conseguir fazer aí na sua casa no liquidificador, me marca no Stories, que aliás eu tenho replicado muitas receitas de vocês. Se você não me segue no Instagram, já me siga, cara. Porque lá tem muito conteúdo bacana, tem um pouco mais até da minha vida, do meu estilo. Estilo do quê? Estilo de roupa, né? Aliás, vocês perguntam muito das minhas roupas. Eu vou fazer um vídeo em breve disso daí. E eu sei que tem gente que não gosta também e tá tudo certo também. Então eu venho aqui com o mixer, óleo e despejo ele em ponto de fio. Olha só como tá. Ainda tá líquida, mas você já vê que tá montando. Então, mais óleo. Inclusive, ela tá mexendo um pouco, ela tá sambando. Vou pôr um paninho de prato úmido embaixo pra ficar mais fácil. Agora nessa parte que ela tá quase montada, você vai colocando um pouco de óleo, para e mistura super bem. Porque aí você vai conseguindo dar ponto nela. Sem precisar ficar encharcando de óleo demais. Mistura. Ainda falta mais. Chega uma hora que o óleo começa a não misturar muito com a maionese aqui, que já tá quase pronta. Então você vem e dá uma misturada com o mixer. Batendo mesmo. Esse é o ponto que eu particularmente gosto da maionese, tá vendo? Ela tá cremosa, mas não tá muito pesada. Mas como eu ainda vou temperar ela com limão, então deixa ela um pouco mais firme, porque depois o limão solta ela e volta pra essa textura. Então, um pouquinho mais de óleo. Agora sim, maionese num ponto um pouco mais firme e lindo também. Você consegue já ver a diferença da textura pra de ovo. Ela fica mais cremosa, parece, e muito mais saborosa, na minha opinião. Ela tá no ponto, mas não pronta. Eu vou deixar ela no freezer 5 a 10 minutos, pra ela gelar bem novamente, porque quando a gente bate, ela dá uma esquentada, pra aí sim a gente finalizar a maionese. Lembrando que quando ela gela, ela fica mais firme ainda. Se precisar soltar a maionese de novo, porque ela blocou muito, põe um fiozinho de leite e mistura com a colher mesmo. A maionese já deu uma gelada a mais e agora a gente vai temperar. E aí é bem a gosto. Eu vou fazer algo inspirado no aioli. O aioli é uma maionese, vai? É um molho francês à base de gema, óleo, algum ácido e um alho. O alho cru geralmente. Aqui eu fiz como? Eu cozinhei o alho no forno, embrulhado num papel alumínio com uma pitada de sal e azeite. Eu já fiz isso diversas vezes aqui no canal, no episódio do Romus, por exemplo. Que aliás, clica aqui e é uma receita incrível. Esse Romus é um dos melhores que você vai fazer na vida, eu tenho certeza. Pego aqui o alho, espremo, ó. Ele vai sair uma pastinha. O alho assado, ele fica muito menos ardido e com um sabor mais delicado. Então pode colocar um pouquinho mais. Se você gosta de alho cru, já pode começar batendo a maionese com um pedacinho e aí aos poucos você pode ir acrescentando. Venho aqui com as costas da faca, ó. Eu dou só mais uma amassada nele. Venho e ponho pra dentro da maionese. Sal. Posso colocar uma quantidade generosa. Pra finalizar, limão. E você tá aí, nossa! Limão, leite, vai talhar? Realmente ele talha. Só que quando a maionese tá gelada, junto com o leite, obviamente, esse processo não acontece. Por isso que quando a gente vai fazer requeijão, algo que precise equalhar o leite, ele tem que tá em aproximadamente 60 graus. Porque aí ele talha na hora. Então, ó, volto a dizer. A maionese não tem que tá geladinha. Ela tem que tá bem gelada. Bem gelada mesmo. Se você não quiser temperar com limão, aí não tem problema. Pode servir ela em temperatura ambiente e temperar da forma que você quiser. Com mostarda, mel, enfim. Colocou o limão. Mexe na hora, vigorosamente. Depois que você coloca o limão, mistura bem, ela perde um pouquinho de temperatura. Olha a textura, como que ela fica novamente. Olha isso daqui. Sério. Hum. Nossa, o limão dá muita diferença. Faz em casa e me conta aqui nos comentários qual o seu tempero favorito de maionese. E até o próximo vídeo.